E na Design Gallery, assim, acabou o Natal, já chega o quê? A árvore do coelhinho da Páscoa. E Páscoa é legal, né, João? Porque ele tem muito a ver com prosperidade, fertilidade, né? A Páscoa é uma das épocas mais bonitas, sem dúvida nenhuma, do ano. O Renascimento é muito bacana. As guirlandas de Páscoa, com as luzes de fada tão lindas. As cenouras, os coelhinhos, os pratos, Renato, olha. Toda linha de porcelana, são vários desenhos, vários modelos de pratos em porcelana, com a figura do coelho. Os enfeites todos, tem coelho pra tudo. Eu tô mostrando a pequenininha aqui, mas tem uma enorme ali atrás. Olha que bacana, os ovinhos também, tem muitos enfeites, tem muitos coelhinhos em porcelana. Você imagina que modelos de coelhinho em porcelana tem? Além de trazer, tem todo esse simbolismo, né, da prosperidade, do renascimento. É um jeito de você educar também os seus filhos, né, com essa questão da união da família, do renascimento. Qual é o real significado, né, e juntar a família, isso é o mais legal. É o mais importante. E a Design Gallery tem isso, né, porque a gente se reúne em mesa, a gente cuida da casa de uma forma gostosa, cuida dos alimentos. Eu adorei esse negócio aqui, João. Isso aqui é ecologicamente correto. A gente tá usando, às vezes, plástico, filme, vai pro lixo, acaba utilizando muitas e muitas vezes, gastando dinheiro. Isso aqui é muito bacana. Você pode colocar o queijo, uma carne fake, né, mas você pode usar de várias formas, frutas também. Em vez de você colocar, você coloca ele aqui. Aliás, a bandeja é legal que ela pode servir também, né, você pode colocar pra servir o queijo, o presunto, as linhas todas. Depois você coloca, ele tem um plástico filme, você leva, pode levar a geladeira, onde você quiser levar. É muito bacana, o plástico fica já vedado. É uma peça que tá acabando muito rápido. Sensacional isso. Tem muita coisa, Renata. A linha toda de cristal, que chegou de novidade em cristal. A boêmia, então, com as linhas todas dos vasos da boêmia. Azul e rosa, maravilhoso. Os coloridos, que são belíssimos, são séries limitadas da boêmia. Que a linha colorida da boêmia, ela é feita à mão. Presente de casamento. Aliás, faz tempo que a gente não fala das suas listas famosas de casamento, né? Lista de casamento, chabar, chá de cozinha. Nós temos vários diferenciais. 10% da lista é revertida para os noivos em produtos. O convidado paga o menor preço, tem novidade todos os dias. Então, tem muita vantagem. Você pode trocar, né? Porque, às vezes, você põe em lista na internet. Mas como você vai trocar aquilo? Justamente, nossa lista tem uma vantagem. Ela é flexível, ela é personalizada. Você monta e desmonta do jeito que você quer. Você pode fazer sugestões de lista. Tem uma infinidade de formas de você fazer a lista. Então, tem muito presente para casamento, chabar, chá de cozinha. Aliás, eu sempre falo, olha, até 8 novidades por dia tem aqui na loja. E o pessoal acompanha no Facebook, no Instagram. Que daí, as novidades vão colocando todos os dias no Instagram, no Facebook. Então, tem todo dia tem uma novidade que é bem legal. Então, chegaram as faças de gin também, que são bem legais. São os lançamentos. E o que chegou bacana, Renata? Ai, amei isso aqui. Além do escopo, eu adorei a banheirinha. A banheirinha, você vê que você ia gostar. A banheirinha é uma champanheira. É muito bacana. E você vê aqui o pezinho. Deixa eu ver para você ver. Ai, que lindo, João. Olha que é pesado. O balde das bandejinhas. Isso, essa tendência de pé. É lindo, realmente. É muito bacana. Imagina se montar a sua mesa com essa champanheira e com a bandeja cheia de copos. Porque é tudo cristal, viu, gente? Essas linhas são as mais sofisticadas linhas de cristal. São perfeitos, são lindos. Aqui, nesse caso, acompanha a bandeja. Você pode comprar sem ou com a bandeja, mas compensa muito comprar com a bandeja. Que sai o mesmo preço, na realidade, que só o jogo. E a bandeja laqueada, espelhada, vidro bisotê, os pés em metal e um dos melhores cristais do mundo. Então, tem um conjunto que vale muito. E o pessoal tem comprado muito essas linhas. Olha, só na Design Gallery você consegue percorrer essa tranquilidade. Só porque hoje está chovendo muito. Aqui em todos os lugares está assim. Mas aqui nunca é. Então, a gente está aqui aproveitando para falar com tranquilidade na Design Gallery. Mas olha que você consegue visualizar tudo o que você precisa para a sua casa. Seja de decoração, seja educativo, inclusive. Para a sua mesa, para a cama, para banho. E também para os utensílios todos que fazem a facilidade da nossa vida. E toda a linha de Páscoa. E toda a linha de Páscoa aqui na Design Gallery. E toda a linha de Páscoa aqui na Design Gallery.